Oi filho, o que que foi Pepe? O que que você quer contar? Hã? O que que você quer contar? É aí? Ah, o Pepe de novo tá querendo roubar a dispensa. Gente, o Pepe outro dia roubou uma fatia de mortadela de cima da mesa, vocês acreditam? Tô de olho em você, hein, Donadinha? Oi. O que você tá fazendo? Você tá dormindo? Eu tô esticando a minha axila. Você tá dormindo igual o véio, sabe? No dia de domingo, aqueles tiozinhos que dormem. Não é que eu tô com dor no sovaco, eu tô esticando a axila. Eu nem sabia que tava faltando dor no sovaco, vocês sabiam, meninas? Não! E outra coisa, Thalita, obrigado por vir, tá? Pra ficar com as meninas. Elas ficam muito felizes quando vocês estão aqui. Você chamou mais alguém? Eu não, vocês chamaram mais alguém? Não chamaram, né? Vocês sempre estão chamando alguém que eu sei. Vamos lá, Bruna, vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Essas meninas. Essa casa aqui parece um hotel, gente. É gente que entra, é gente que sai, é gente que entra e sai, é gente que entra e nunca mais sai. Bruna, cadê a Bruna? O que que foi, criatura? O que que tá acontecendo? O que que foi? Abre, corre! Aconteceu uma tragédia. Tragédia? Como assim? Aonde aconteceu tragédia? Peppa, pra dentro. Hã? Aonde? Nos vizinhos, no bairro do Limoeiro. Os vizinhos estão quase chamando a ambulância. Corre! Pera, tragédia? É! Com quem, criatura? O que que tá acontecendo? Entra, vai, vai, entra aqui. Entra, meu Deus do céu, cadê a Bruna? Bruna! Vai, corre! Calma, vai, vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro. Você veio andando, criatura, descalça ainda, nesse calor. Aconteceu uma tragédia no Limoeiro, Bruna. O que que aconteceu? O que que é isso? O que você tá fazendo? Eu tô agora esticando no meu joelho, ó. Vamos pro carro, gente. Vamos ver o que que tá acontecendo. Todo mundo, gente, todo mundo pro Limoeiro. Agora! Corre, Gabriel, vai! Tamo chegando, gente, tamo chegando. Calma. Pronto. Chegamos, 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 chegamos. Calma. Vai, vai, abre. Oxe, o que que... O que que eu tô fazendo? Cascão, cadê, gente? Cadê a ambulância? Cadê a polícia? Cadê um monte de coisa que vocês falaram pra gente? Ai, meu Deus do céu. Por que que é sempre as crianças, gente? É sempre elas que estão aprontando alguma coisa. O que que foi? O que que tá acontecendo, Cascão? Vamos lá ver. O que que foi? O que que foi? Vocês não sabem. Vamos lá ver. Vamos o quê? Quem que é ali? O que que você fez? O que que vocês estão fazendo aqui? O que que vocês estão fazendo aqui? A gente veio ver o que tava acontecendo. Não, é nem o seu bairro. O que que você tá aqui? Ué, não tá no nosso bairro, mas a gente veio aqui ver o que que tá acontecendo. Cadê o acidente? Cadê a ambulância? O que que foi? Não, me interessa. Daqui a pouco ela já vai tá morta. E eu também. Morta? Morta, avó. Como assim, morta? 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 Tchau. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Meu Deus. O que que aconteceu com a criança? O que que foi, gente? É urgente mesmo. Elas estão certas. O que que foi? Cadê a ambulância? Coisa do mundo, aconteceu. O que? O que que foi? Meu cabelo. O que? O cicloque. Ai, meu cabelo. Essa é a pior coisa que podia acontecer com uma mulher. Além de roubar esse negócio. Eu não sou careca. Careca? Não, acho que careca não, mas você vai perder um pouquinho. Vão ter que cortar o cabelão bonito dela. Pera, o que que aconteceu? O Cascão fez isso com você? Sim, ele grutou. E daí, ai, vai ficar careca, Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Cascão? Aquele salafrário. Ai, foi embora. Ele foi embora? Colar chiclete no cabelo de alguém, gente. Tá muito grudado. Tá muito grudado. Meu Deus do céu. Ah. E se a gente tentar tirar? Quem quer? Com a tesoura. Não! Com a tesoura não. Ela não vai querer cortar o cabelo dela. Tadinha. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos lá pra casa com a gente? Calma, eu vou olhar no Google. O que 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 faz? Tá, mas aí qualquer coisa você vai lá, a gente tenta tirar. De qualquer maneira, tem uma tesoura bem grande lá que a gente pode tirar e cortar assim, ó. Tá louco, olha o meu cabelo. O que que faz quando grudam chiclete no cabelo? O que que fala aí? Óleo capilar. Óleo? Manteiga de amendoim. Manteiga. De amendoim. Vou fazer um bolo? Gelo. Tem gelo em casa? Gelo. Não sei, refrigerante, Coca-Cola. Vamos no posto. Coca-Cola. Vamos no posto. Calma, relaxa. Vamos no posto e fica tranquila, tá? Que vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Isso é uma tragédia. É igual quando aquela filha da Mortícia arrancou a tampa do meu Gloss of Toy Secrets e jogou no esgoto. É o quê? Vamos pro carro, gente. Eu achando que a menina tava morrendo aqui, que aconteceu um acidente, alguma coisa super grave. Você não entende nada das mulheres. Isso é porque eu não sou uma mulher, né, gente? Pra entender. Eu tento entender. Eu faço uma melhor. Mulheres. Quanto mais eu mexo, quase piora, Gabriel. Deixa eu ver isso aqui? Gente do céu. Isso aqui é realmente o fim, né? É o fim do mundo. Vou ter que cortar o cabelo dela. O cabelo dela é tão bonito. Não. Calma aí, gente. Vamos pegar a tesoura. Cadê a tesoura? Relaxa. Relaxa que eu fiz curso de cabeleireiro online. Acabei, gente. Tesoura. Calma, gente. Relaxa. Relaxa que eu fiz curso de cabeleireiro online. Eu consegui tirar um pedaço. Curso de cabeleireiro online. Online, Gabriel? Era duas horas de aula. Aprende bastante sobre cortar cabelo, gente. Você chama meu avô de 89 anos e ele cortava cabelo quando ele era novo. Talvez ele consiga. Seu tio corta cabelo. É. Oh, meu Deus. O que você falou que sai mesmo, Bruna? Coca, não era? Gelo e coca. Coca, coca, coca. A gente comprou coca esses dias. Não comprou? Coca. O gelo. O gelo? É. Ah. Não tem. Ah, meu Deus, Bruna. Não tem gelo. Ah, não. Calma. Isso aqui. Gelo de coco. Será que gelo de coco dá, Bruna? Vai tentando. Tenta aí, gente. Abre aí. Vai passando. Gelo é gelo. Meu Deus do céu, gente. Eu nunca tive chiclete colado no cabelo, eu acho. Mas minha irmã jogava piolho no cabelo quando ela era pequenininha, sabe? Porque ela era bem piolenta. Ai, coca. Vai no pé. Não tá saindo, Bruna. Ó, saiu um pedaço, mas não tá saindo. Não tá saindo. Vai passando gelo. Vai passando gelo, gente. Tenta coca. Coca? Isso aqui, pelo jeito, é falsa lenda. Coca, 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 coca. Gente, a gente comprou coca. Onde que tá a coca? Oxi. O que que é isso aqui? Magali? Magali? Você tomou tudo a coca que a gente pegou? A coca anda logo na boca. Bruna, olha isso aqui. Cadê a coca? Olha aqui. Ah, Magali, pelo amor de Deus, a Magali bebeu a coca. A Magali bebeu a coca, gente. Gente, ô meu Deus do céu. Onde tem mais uma geladinha? Eu acho que você é assim que eu não sei fazer isso. Graças a Deus, né? Aí, ó, tem uma coca na grande. Pronto, gente. Tem uma vasilha com espejo aqui. Alguém me ajuda aqui. Magali, já passa a ter que ficar cólica, você não. Vai. Pega aí, abre aí. Pronto. A gente tá ficando mais, mais duro. Sério? Ai. Nossa, meu. Como que tira esse negócio? Que coisa, Gabriel. Que coisa. Gabriel. Traz aqui, traz aqui na... Traz aqui. Coloca. Coloca, tipo um banho-maria. Isso, agora deixa aí dentro, aí, vai. Vai que sai. É, gente. Pelo jeito... Pelo jeito não tá saindo muito, não, gente. Será que ela vai ficar careca? Será que a gente vai ter que cortar o cabelo dela? Se já tiveram chiclete colado no cabelo de vocês? Se já, como que tira esse troço? Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Ó, seguinte. Não tá saindo, né? Não. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O pior, Gabriel. Acho que o dia ficou mais duro. É, agora que crudou, ó. Hã? Tá parecendo a cauda de sereia. É. Crestos. Não, não. Que porquera. Deixa aí. E agora? Vai cortar? Não sei. Mãe, eu acho que você vai ter que ficar mais parecida com a dos quadrinhos mesmo agora, ó. Eu só quero saber o negócio, gente. E esse cascão? É, a gente tem que dar uns agente. A gente tem que se vingar nele. A gente tem que se vingar. Tesoura? Tesoura. Quer pegar tesoura? Tesoura. E se pegar o barbeador, não é melhor já arrancar tudo? Não. Porque a gente corta, fica careca. Porque vai que o chiclete sobe e mistura no resto do cabelo. Como assim? Chiclete não sobe, né, Gabriel? Não, Gabriel. Corta só a mecha. Seguinte. A gente tem que se vingar do cascão. A gente tem que arrancar... Ai, não tem. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa? Um cascão. Onde está a tesoura? Vai procurar a tesoura. Enquanto é isso, gente. Calma que... Bruna, vamos para o carro. Vamos para o carro. Vamos para o carro que... Que eu tive uma ótima ideia. O covil da gangue. Vamos tentar conversar com essas meninas. Porque eu acho que elas vão conseguir ajudar a gente. Bru, bate palma aí. Mano Pucca. Letícia. Chiceteco. Jéris. Chiceteco. Esther. Esther. Paula. Tem ração para vilã aqui. Ração para vilã? O que é isso? Ração, gão de gato. Oh, meu Deus. Ganhe. Bruna, eu acho que... Oh, elas não estão ou estão ignorando a gente? Eu acho que elas não estão aqui. Quer ver se elas estão no parquinho da gangue? Pode ser. Vamos voltar para o carro, vai. Eu acho que se elas estivessem aqui, elas seriam parecidas. Porque essas meninas gostam de arrumar uma confusão, sabe? Ah, Bruna. Eu ainda não acredito. Isso aqui é só um pouco do fio que ela teve que arrancar da cabeça. Coitada, né? Ai, se fosse eu, meu cabelo já está curto, coitado. Será que eu tenho que guardar isso daqui? Será que dá para implantar depois o cabelo ou não? Não, né, Gabriel? No máximo de lembrança. Lembrança? Ah, eu não quero lembrança, não. O cabelo tem o cabelo. Ai, deixa aí o cabelo. Cadê? Elas estão aqui, Bruna. Meninas, a gente precisa falar com vocês. Por que vocês queriam falar com a gente? Seguinte, a gente tem uma situação... Ah, eu vou mandar um pouco reto. Pode ser? O Cascão grudou o chiclete no cabelo da Mônica e ela quer vingança. Olha aqui, antes de você exterminar, eu acho esse menino atrevido, viu? Até comigo, galera, deve demais. Nossa! É, o Cascão, né? O que a gente tem a ver com isso? Não, não. A Mônica está manca. É. E aí ela não consegue resolver ela mesma. Então ela pensou em vocês. É, ela está manca, né? Depois do que aconteceu. Ela está de muleta. Ah, tá bom. Você acha que a gente vai fazer isso sem nada em troca? Exatamente, né? Vocês são... O quê? O quê? Está passando? Está passando? Tipo, tipo... Dinheiro, né? Ó. Ah, dinheiro. Gente, eu... Ou uma comidinha paga num restaurante bem chique, sabe? Que eu sei de vocês que são ricos, tá? Com esse dinheiro do youtuber. Olha, eu tenho um bolinho de dinheiro aqui na minha mão. Você nunca vai saber quanto tem aqui, ó. Pode ter um, como pode ter cem. Vou aceitar ou não? Pegar o ar. Ah, eu vou aceitar, vai. Tô, vai. Vocês querem que a gente faça o quê? Seguinte, a gente só precisa do cascão na casa. É. De lá a gente resolve. É uma armadilha, gente. Só quer que vocês levem ele até a nossa casa. Eu acho que eu já sei o que a gente vai fazer. Mas tem que ser hoje, hein? É. Hoje, tá bom? Você está pensando o que eu estou pensando? Eu acho que eu sou. Você sabe, né? Eu acho que... Eu acho que está tudo certo. Pepo, desce, filho. Desce. Eu acho que está. Eles estão chegando? Não sei, grana. Ela falou que ela ia estar vindo para esse horário. Gabriel. O quê? E se você deixar o portão aberto e a Gany atacar a gente de novo? Está vindo? Está vindo? Ah, elas estão ali. Shhh. Está lá. Oi, Gany. Boa, meninas. Oi. Cadu, lembra que você fez o meu cabelo? Lembro. Então, eu vou te tratar. Oi, Cadu. Oi. Eu vou te tratar. Eu vou te tratar. Vai, meninas. Vai. Bora. Bora, meninas. Vai. Bora, meninas. Sai, sai. Não, não, não. Sai. Sai. Ai, ai. Já deu. Pronto, 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 pronto. Por que vocês fizeram isso comigo? Olha a mulher toda. Tá vendo, garoto? Eu não estou pedindo essa mão, tá? Não abre. Você está vendo? Você que deve ter problema. É você mesmo. Está vendo? Ai. Ai, baixou a minha pressão. Que baixou a pressão? É só água, menina. Ai, eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Ai, o telegiagrama. Cascão. Olha, é de bateia. Não, 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 não. Chega, gente. Ele já teve o que ele merece, já. Ele já... Ai, minha pressão. Vocês vão cagar. Oxe. Mas, na verdade, é drama. Está passando... É, Cascão. Cascão. Gente. Ai, ele... Mereceu, mereceu. Será que ele vai pegar uma grama pra ficar sujo de novo? Igual quando rola no chiqueiro? Cascão. 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 Mereceu, para. Não, mas calma aí. Cascão. Será que é um plano daí? Não sei. Cascão. Ele é gordinho. Mônica, será que você matou ele afogado? Você matou ele afogado, Mônica? Não, ele vai rolar. Acho que vai ficar sujo. Olha o peco assistindo. Cascão. Bruna. Ele não responde. É graça, meu Deus. Ele está vivo? Cascão. Ele deve ser espalhado. Ô, Bruna. Eu não gosto. Ai, meu Deus. A gente tem que levar o moleque para o hospital. Não, ele vai ser eu. A gente... Gente. Gente. A gente vai falar no hospital. Oi, moça. Ele desmaiou porque não jogou água nele. Eu afoguei uma criança, moça. Eu não quero ser presa. Eu também não vou ser preso, não. Gang, vocês que trouxeram, vocês que levam eles. Eu não quero saber, não. Vai. Não. É showzinho. Meu Deus, vocês vão acreditar em showzinho. Showzinho, não, Letícia. Eu acho que ele realmente... Então, tenta carregar ele. Vem ajudar. Vai, tenta carregar ele. Vamos colocar ele no carro, gente. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E aí, acordou. Ele acordou, mas ele não tá bem, não, Gabriel. Não sei, não. Levanta o alvo, seu palco. Será que ele tem alergia à água? Vai logo. Tascão, você tá bem? Olha ali, ele tá ficando vermelho. Você tá bem? Vai, moça, vai. Tascão. Eu acho que ele tem alergia à água, gente. Por isso que ele não tá no banho. Não sei, não. Nossa, o que é isso? Vocês são minhas amigas ou não são? Nunca mais acredito em vocês. É, ele tá fingindo. Vai, bora, vai, bora, vai. Vai, vai, que você tá fingindo. Vai, vai, vai. Vai. Tchau. Vai você também, vai. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.